Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar para vocês como é que se joga, é Pizza Memo, é Pizza Memo. É Pizza Memo, ele é um jogo infantil de uma empresa nova, a Cooper Fun, que está chegando aqui no Brasil, um jogo do Léo Matias, ok? Que é um jogo de memória para crianças a partir de 4 anos. Mas não pense que é só um joguinho de memória, não, porque na verdade você está correndo atrás, é um jogo de memória específico no qual você está correndo atrás para montar uma fatia de pizza, a tua fatia de pizza. Então você vai ter que correr atrás dos ingredientes que vão se encaixar na tua fatia de pizza, sem, entre aspas, tentando não ajudar os outros jogadores no joguinho de memória. E é a partir de 4 anos porque ele tem um modo avançado que você consegue jogar com crianças com crianças um pouco maiores ou até com adultos e crianças, juntos no qual você vai ter cartas de ação que vão dar uma variada em como é que funciona o jogo, tá bom? Então vamos lá montar nossa pizza em É Pizza Memo? Bom, em É Pizza Memo a primeira coisa que você tem são as cartas para o jogo da memória, que são essas cartinhas aqui, tá bom? Essas cartinhas aqui vão mostrar todos os diversos ingredientes e o que você vai fazer é que você vai dar uma boa embaralhada nelas, embaralhada mesmo, desse jeito aqui mesmo. E aí você pode deixar elas espalhadas assim na mesa, mas como qualquer bom jogo de memória, o ideal é você pegar e organizar elas aqui numa grada. Perfeito! Aí você vai ter aqui os ingredientes. Os ingredientes, eles podem ficar aqui visíveis para todos os jogadores, porque quando o jogador pegar o ingrediente que ele precisa, ele simplesmente vai procurar ali e pegar. Então podem ficar inclusive abertos. E você vai ter as fatias de pizza. Então você tem várias fatias de pizza aqui, 4 fatias diferentes, napolitana, portuguesa, camarão e peperoni, ok? Não tem lombo com catupiry, minha pizza favorita. Mas você vai aleatoriamente então embaralhar isso aqui e entregar uma dessas para cada jogador. E esse jogador vai ter que fazer esta pizza, esse é o objetivo do jogador. Cada jogador recebe uma fatia de pizza que aqui ele vai tentar montar, tá bom? Isso feito, a gente já estaria pronto para a partida básica, que é realmente a partida mais simples, é o jogo de memória simples. Basicamente é o seguinte, na vez do jogador, ele vai abrir duas cartas aqui no meio, tentando fazer o parzinho, ok? Então ele vai pegar e abrir, por exemplo, esta aqui, minha vez, digamos que eu abri esta ali, tomate. Putz, olha, tomate eu nem tenho. Não importa. Tomate, por exemplo, ele tem tomate. Eu já estou dando uma dica de que ali para ele tem tomate. E eu vou abrir uma outra qualquer, digamos que eu abra esta aqui, olha. Essas aqui são as azeitonas. Poxa, azeitonas eu tenho, mas eu não fiz o parzinho. Excelente. Abri duas, não fiz parzinho. Eu fecho elas e posso ver o próximo jogador, que é um jogo de memória bem simples. Ele vai abrir a primeira, catupiry. Catupiry, por exemplo, não tem no dele, mas tem no meu. Agora eu já sei que tem ali um catupiry. Ele vai abrir a segunda aqui. Opa, ele abriu ali, ó, alho. Alho também não tem no dele, mas alho tem, por exemplo, nesse daqui também. Não acertou. Fecha as duas. Próximo jogador. Opa, peperoni ele tem. Vamos ver se ele acerta aqui. Puts, não, ele acertou. Azeitona. Beleza. Não acertou. Fecha. Vez desse jogador aqui. Poxa, azeitona. Eu abri uma azeitona e ele abriu uma azeitona. Então esse jogador sabe que aqui tem uma azeitona e aqui tem uma azeitona. Assim que esse jogador conseguiu fazer um parzinho de alguma coisa que ele tenha, ele vai lá, pega o ingrediente e coloca no lugar. Ele já começou a fazer a pizza dele. E ao contrário do que muitos jogos de memória tem, se você acertar, você joga de novo. Neste aqui, não. Independente se você acertou ou não, você não joga de novo e passa a vez para o próximo jogador. E se você pegou e acertou algum que não é alguma coisa que você tem, você fecha de novo e passa para o próximo jogador. Aqui não, ele acertou uma que ele tem. Ele pegou, essas duas vão ficar abertas e passa a vez. Poxa, mas espera aí, eu também preciso de azeitona. Não precisa se preocupar. Tem mais pares de azeitona aqui. Vão ter tantos pares de cartas aqui quanto ingredientes necessários para todas as pizzas. Ok? Para todas as pizzas. Então, minha vez de volta, eu vou tentar de novo. Opa, abriu uma azeitona aqui. Vão abrir esse daqui. É um cogumelo. Passei a vez. E assim a gente vai jogando. Tá bom? A gente termina o jogo assim que alguém conseguir pegar e completar a sua pizza com os cinco ingredientes corretos para ela. Assim que o jogador completou a sua pizza com os cinco ingredientes dela, ele ganha imediatamente o jogo. Ok? Então, um joguinho de memória relativamente simples, porém objetivo. Quando você joga em menos do que quatro jogadores, você pode deixar todas as cartas aqui de ingredientes no centro da mesa. Isso vai dar mais cartas para o jogador tentar encontrar. Mais cartas para ele, às vezes, abrir e não ser o que ele tem. E, eventualmente, por exemplo, azeitonas que tem de todo mundo aqui tem azeitona. Então, azeitona vai ter um par a mais do que a quantidade de jogadores. Se você quer deixar o jogo justo, tá? O que você pode fazer é retirar os pares das fatias de pizza que não estão em jogo. Aí você vai ter menos cartas aqui. E, teoricamente, o jogo vai ficar um pouco mais justo e até um pouquinho mais rápido. Você pode fazer isso, seria uma opção. E esse é o jogo mais básico que dá para jogar a partir de quatro anos bem simplão. Porém, como eu falei, esse jogo tem uma variante avançada que são essas cartas aqui de poderes especiais. Essas cartas de ação, peças de ação. O que você vai fazer com elas é que, antes de começar a partida, você vai misturar elas, embaralhar elas, dar uma boa misturada e entregar três para cada jogador. Três para cada jogador. Os jogadores vão, obviamente, poder olhar quais elas são, mas ele não vai contar para ninguém quais que ele tem, né? E as que saíram, as que não foram distribuídas, elas saem de jogo sem você saber quais saíram, para que você não saiba o que saiu ali, ok? E aí, essas fichas são o seguinte. São um one-shot, são um poder único que você vai poder usar na tua vez de jogar. A maioria delas na tua vez de jogar. E usou, vai descartar elas. Então você tem três oportunidades de usar essas fichas aqui durante a partida. Então você vai ter que pensar bem quando é que você vai utilizá-las. E o que elas fazem? Bom, é bem simples. A primeira é essa mãozinha arriscada. Mãozinha arriscada, quando você pega, usa ela, você vai descartar e dizer a um jogador que vai pular a próxima vez. Ele não joga. Então é você, quando chegar na tua vez, você pula. Daí depois você joga normalmente, mas você vai pular uma vez a tua jogada, ok? A segunda carta é essa aqui, que é o 5 reciclado. O 5 reciclado é o seguinte. Ao utilizar ela, você vai pegar 5 cartas daqui, quaisquer, 5 cartas daqui, quaisquer, 1, 2, 3, as que você quiser, 4, 5. Você vai embaralhar elas e você vai redistribuí-las aqui. Então você vai pegar e alterar como é que essas cartas estavam distribuídas aqui no centro da mesa, tá bom? Então você vai mudar um pouco aqui as cartas, tá? Então geralmente você vai fazer isso com os ingredientes que os outros estão procurando e que você já tem ou que você não precisa, né? Vamos lá, o que mais que você tem aqui? Esta aqui, ó. 1, 2, 3. Essa aqui, quando você joga, você normalmente revela uma carta e outra carta. Com 1, 2, 3, você vai poder revelar uma terceira carta para tentar fazer um parzinho, tá bom? Então você pode daí revelar até 3 cartas. E se é aquela assim, você revela assim, usa aquilo ali. Quando, por exemplo, você revela duas, você diz, ai, putz, não era essa que eu precisava abrir, era essa aqui. Aí você usa aquilo ali para tentar abrir uma terceira e fazer um parzinho, tá bom? Se ao revelar 3 você não fez o parzinho, obviamente você vai fechar elas. E se você fez o parzinho, aqui não era do parzinho, fecha novamente. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Aqui. Nós temos essa aqui da mãozinha com umas coisinhas. Isso aqui é o seguinte, ao jogar isso aqui, você rouba um ingrediente da pizza de outro jogador para a sua pizza. Obviamente, tem que ser um ingrediente que encaixe na sua pizza e que você já não tenha, tá bom? Então, você rouba de outro jogador e daí aquele jogador vai ter que procurar aquele ingrediente de novo no tabuleiro. Porém, existe uma ficha que tem um monte delas, que é essa ficha aqui, que é a ficha de proteção, que mostra as mãozinhas, o fogo e o proíbe. A ficha de proteção é a única que você pode jogar fora da sua rodada. Por quê? Quando você for ser o alvo de alguma coisa, você pode jogar uma ficha de proteção dizendo assim, não, não você, anula a tua cara. Adicionalmente, você pode jogar uma ficha de proteção fora da sua rodada para anular o poder de uma outra carta que não esteja atacando. Então, por exemplo, esse jogador aqui jogou aqui, esse jogador jogou esse aqui do 1, 2, 3. Eu posso pegar e jogar uma ficha de proteção e dizer assim, não, você não vai fazer isso. Então, eu posso gastar uma ficha de proteção para evitar que algum jogador faça alguma coisa, não necessariamente em mim. Mas, em geral, você vai guardar ela para fazer alguma coisa a teu favor. Bom, essas seriam as mudanças que você coloca colocando essas fichas de ação, que são adicionadas para deixar o jogo um pouco diferente de um jogo de memória, mais simples, e que daí permite que você jogue até com crianças um pouco maiores, sem elas acharem que o jogo é só um jogo de memória. Bom, gente, e basicamente isso é Pizza Memo! É Pizza Memo! É um jogo do Léo Matias. É um jogo que está saindo pela Cooper Fun para a partir de 4 anos de idade. Você consegue jogar ele a partir de 4 anos de idade. Porém, como eu falei, com a variante avançada dá para jogar com bem mais idade, sem perder tanto a graça assim, tá bom? É um jogo de memória que não é uma memória simples, porque você tem que fazer um jogo de memória objetivo, no qual você quer acertar as cartas que você precisa, ok? Sem deixar muito as cartas que os outros precisam, né? Então é um jogo bem interessante de memória, que tem uma mecânicazinha um pouquinho diferente a partir de 4 anos de idade. Na caixa fala que uma partida não dura mais do que 20 minutos, e a partida básica, inclusive, 5 aqui, em geral, em 4 jogadores, talvez dure um pouquinho mais, até talvez meia hora, dependendo se os jogadores vão ser mais rápidos ou não, para encontrar os ingredientes, numa partida que pode ser para 2 até 4 jogadores, que são as fatias de pizza que você tem aqui em ePizza mesmo, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de curtir ele. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é quando você clica no sininho que tem em algum lugar aqui embaixo, clicou nele, você vai ser avisado sempre que a gente tem vídeo novo aqui no canal. Também não deixe de dar uma olhada em outras formas de comunicação que a gente tem, Twitter, Instagram, uma página na internet, romirplayhouse.com, e um Threads, Mastodon e BlueSky, você pode seguir a gente em todas essas redes sociais, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, né, quanto a ePizza mesmo, não deixe de colocar dúvida aqui embaixo, nos comentários do vídeo, eu tento tirar dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!